O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé Xiii, essa música do sapo tá muito fácil, não tá? Vamos tentar cantar usando o novo galo Então vamos começar pelo ar O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas olha geral E agora os anos só o é E assim por diante Se é pera não é leve o pé, não é leve o pé porque não quer Ele mora lá não é relig, não é leve o pé porque não quer Mais que chulé Xiii, isso é piririripi Milivos e pequeninos O rosário que nem ser Milivos e pequeninos Música Música